E aí, pessoal? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um treino. Estou aqui aguardando o preço chegar até a região que eu espero. Estou com o trade aberto também, de outro pair de moedas. Mas agora o que me importa é essa região aqui. Vou guardar o preço chegar aqui. O preço chegando aqui, eu faço uma compra nessa região aqui. Tem um outro trade rolando aqui, esse trade aqui eu fiz para 3 minutos. Podem ver, esse aqui é o SDJPY. Pelo simples fato que ele estava sobrecomprado aqui, não há possível correção até essa região. A atração da média móvel. E ele voltou e está sendo atraído aqui. Está chegando a região. Não podemos perder aqui o foco. Eu já vou soltar uma taxa aqui. Lá de alguém, aquela região, aquela última trade de alguém que estava rolando. E agora aqui é a nossa região. Ah, Cadu, por que você não esperou chegar aqui mesmo, onde você tinha marcado? Porque ele veio buscar o fundo aqui. Está no fundo. E a média móvel aqui está fazendo o suporte dinâmico para mim. Essa grande subida. O preço está subindo. Ele começou a subir daqui, ó. Às 5 horas da manhã. Faz 1 hora e 15 que está subindo. Então, nessa região aqui, com o preço mais em conta, muita gente comprando. E nós não fomos diferentes. O que eu fiz sim é que segui a tendência. Aguardei o preço abaixar, já que eu quero comprar. E efetuei a compra nessa região aqui. Região de fundo para continuidade no movimento de alta. Tá bom? Espero que tenha entendido. Te vejo no próximo trade. Te vejo na próxima aula. Até mais.